No quadro Jovem Pan Sustentável de hoje, Patrícia Costa explica por que o desmatamento no Brasil tem aumentado tanto. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia. Não é só por causa da seca e do aquecimento do planeta. Muita gente ainda usa o fogo para abrir espaço para pastagens e plantações, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Só em 2023 o Brasil perdeu mais de um milhão e meio de hectares de floresta e grande parte disso é para criar áreas de produção. Isso impacta diretamente a biodiversidade e também o clima. Outro fator preocupante é a grilagem de terras. A prática ilegal de tomar posse de terras públicas é incentivada pela impunidade. Muitas vezes as áreas desmatadas ou queimadas são revendidas a preço de ouro depois de transformadas em pastagem. E a gente vê que apesar de várias investigações, poucas dessas ações realmente resultam em punições. E por que tantas pessoas continuam provocando incêndios florestais criminosos? Infelizmente, o motivo mais comum é o econômico. Queimar é mais barato e rápido do que investir em técnicas de manejo sustentável. Quem comete esses crimes sabe que as chances de ser pego são mínimas. A fiscalização, apesar de promessas de reforço, ainda é falha. Dados do MapBiomas mostram que 99% dos incêndios têm origem humana e muitos são intencionais. Ou seja, não estamos falando de acidentes, mas de práticas deliberadas. E enquanto houver impunidade, vamos concentrar esforços e dinheiro para apagar incêndios e não para solucionar os problemas.